olá meninas insta beijos e tal tudo bem com vocês amores bom vídeo já um vlog como vocês já leram aí no título tá gravar um vlog de hoje sábado e amanhã domingo fica dia dos pares e agora já são as três horas da tarde e eu não gravei de manhã porque não tinha nada pra mostrar e agora tenta e não tenta a gente arruma né só que meu namorado vem aqui e manda oi oi galerinha a gente está arrumando as coisas aqui na casa do meu tio pra gravar um vídeo que a gente vai organizar e ela vai gostar mostrar um pouquinho pra vocês eu espero muito vocês gostam desse blog tá amanhã domingo então dia dos pais família toda reunida churrasco muitas coisas para mostrar pra vocês tá bom então espero que vocês gostem não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e se inscrever aqui no canal talvez eu ta toda errada já nesse vlog mas é isso vou mostrar essa bagunça que tá aqui mostrar um pouquinho como a gente grava algumas coisas pra gravar tá bom então ó então ó a maquiagem tudo aqui em cima da mesa ó tudo pronto para poder gravar vídeo olha o remédio que a gente faz algo para segurar o espelho aí aqui tá o celular do meu namorado para poder gravar com tripé uma mesinha improvisada mais maquiagem aqui em cima da cama roupas para trocar de roupa né mas já troquei a minha roupa que eu vou gravar e aqui tem muito maquiagem para gravar então agora eu vou gravar e quando eu estiver arrumadinha eu posso mostrar mais pra vocês e olha isso que o namorado feliz olha um tripé que eu uso para gravar vídeo só que de maquiagem aí ele pôs o meu blush aqui ó quando for sentar para gravar eu me olho naquele espelho maravilhoso finalizado agora a gente vai subir para casa para gravar mais dois bem legais e olha como ficou a maquiagem vocês vão ver essa maquiagem logo logo no canal tá o blog vai primeiro que essa maquiagem eu só me matei para possuir esse postiço e fazer esse delineado que deu muito errado né eu ia falar um pouco errado mas um pouco errado tá muito errado mas eu amei ó bem iluminado em sua maquiagem então é isso agora a gente vai arrumar essa bagunça e agora o meu namorado ele vai tentar fazer um gatinho em mim eu vou gravar e dar toda aqui e dar toda aqui e ir para casa para poder gravar mais dois vídeos então já são que horas amor 4 e 49 4 e 49 ela está indo embora então tem que correr que eu gravo com ela né então agora mais bagunça que eu vou falar mais bagunça depois que vocês viram o que a gente tava gravando né terminou de gravar e nós subiu aqui para poder gravar um vídeo mas não deu certo né mas também a gente vai tentar gravar e agora o meu namorado ele vai tentar fazer um gatinho em mim com esse aqui o delineador gatinho líquido que ele me deu de presente há algum tempinho né amor e ele vai tentar fazer um gatinho em mim eu vou tentar né porque eu faço certo né porque eu fui fazer deu errado hoje e aí aquele vídeo que eu gravei hoje na hora eu fui ver agora na hora de agitar também deu muito errado então vou gravar ele amanhã o mais rápido possível que ele tem por essa semana né mas eu vou mostrar para vocês como ele vai fazer esse delineado em mim tá e quando eu subir a gente foi tentar gravar o vídeo não deu certo e nós foi tomar café mas nós está aqui agora e o meu namorado vai fazer vamos lá então tremer aqui a câmera eu não filmar direito desculpa porque eu vou estar de olho fechado eu não sei o que eu tô fazendo direito então vamos lá esse aqui é de pontinha tá aqui o que? de pontinha esse aqui é de pontinha eu não sabia vai então ele vai gravar ele vai fazer vai vamos ver assim não dá para mim fazer fica de frente para mim né mas faz ele é um pouco molhado tem que esperar um pouquinho para abrir o olho para não borrar preto nossa deu ruim deu ruim? muito ruim deu muito ruim? deu ruim por que deu ruim? porque você balançou ai mais o outro já então ele secou ele secou ele secou ele mandou uma égua ficou ruim ali ó coisou você balançou é é ah mas aqui nossa esse gatinho tá melhor que o meu hoje de manhã não tá o meu tá horrível não vem querer falar que tá bonito não quem viu o meu né do comecinho aí do vlog vai ver lá deu muito errado aquele vídeo eu tenho que fazer de novo então vai tentando achar um ponto para poder ele não ficar tão borrado e aí como deu ficou eu mostra o balão lá tá esperando deu tem um de caneta cadê a caneta mostra lá o balão vamos tirar esse aqui vamos fazer o de caneta eu vou mostrar só o resultado se deu certo mas mostra o balão lá eu vou mostrar o balão que meu esse é o balão ó que ela tanto fala ó que tá brilhando meu deus acho que ela nunca viu um balão na vida ó bom dia meus amores hoje já é domingo né ontem eu nem gravei mais nada pra vocês porque não tinha mesmo que gravar tá então tinha hoje vai ter o churrasco da minha avó como já falei né comemoração dos pais família toda reunida o selinho tá aqui não é selinho jogando joguinho aqui e eu estava terminando isso e eu estava terminando de maquiar pode só passar cílios e um batom e trocar de roupa e é isso aí vou mostrar um pouquinho mais lá embaixo pra vocês tá bom então vamos lá ó já chegamos aqui na minha avó meu namorado já chegou também e aí a churrasqueira já tá com carne vou mostrar agora a comida, a carne e a receita pra vocês o almoço quase pronto vou mostrar pra vocês o que tem dentro do pote ó salada de couve de flor aí aqui tem vinagrete e por enquanto a coca minha avó tá esquentando o arroz e vou mostrar o churrasco pra vocês aqui tem carne que ainda vão pra churrasqueira e agora o arroz ó tá aqui já e tá tudo pronto agora pra gente almoçar vou mostrar só o churrasco pra vocês aqui tá muita rolação lá fora vocês não vão conseguir ouvir quase nada mas eu posso tentar e agora a salada ó tomate várias saladas juntas ó ela chegou aqui dá oi Natinha no meu vídeo tudo bem com o vídeo? você é Natinha? chegou já tomando coca porque ela gosta né? e quem mais vai comer? queijinho queijinho você não gosta de enjoar? olha aqui no meu canal fala oi meninas eu já falei deixa eu arrumar meu cabelo ó tá bom pra você poder aparecer bonito é oi meu amigo dá oi aqui graças fala oi meninas eu tenho que arrumar meu cabelo depois eu vou estar ao meu casamento de quem? de você dá pra gente carne olha aqui eu vou gravar ela quer roubar a minha carne olha então agora eu vou almoçar eu tenho arroz vinagrete couve-flor linguiça e carninha almoçar pra poder comer de sobremesa essa pessoinha aqui roubou a minha carne do meu prato Davi Davi eu só pensava e meu namorado também não tô entendendo vocês bom apetite é né? Davi não quer mais carne no meu prato agora não? olha aqui a outinha também né notinha vocês são tudo cara de pau não acreditam nisso quem é cara de pau? você cai loura ó acabou a minha carne e agora? depois do almoço agora uma sobremesa ó eu já comi o pavê mas eu nem filmei pra vocês porque eu esqueci mas agora eu comi bolo de morango com leitinho tá muito bom o rascos já acabou faz mal tempão a gente já veio pra casa já dormiu e eu esqueci de mostrar os meus pais nesse vlog mesmo ai deus os meus irmãos ó meu namorado minha prima meu sobrinho que apareceu e comida muita comida né? mas eu vou mostrar eles pra vocês que eu sei que vocês gostam de ver eles viu? tem vários comentários aí nesses vídeos quando eu gravo com meu pai com a minha mãe que são muito legais ó tá de olho em vocês uuuu vocês vêem eles nos meus vlogs eles estão o que? deitados na cama mas é assim nossa precisava falar ninguém ia perceber isso imagina depois que acaba o churrasco dá oi mãe dá oi vai ah e vocês vão perguntar assim o que vocês compraram de presente pro dia dos pais né? do seu pai nada não deram nada sabe o que ele ta segurando a mão ali? um celular foi o que a gente comprou pra dar pra ele não foi mãe? a gente quem? porque ele tinha sido roubado é porque ele tinha sido roubado o ladrão levou o celular ficou alguns meses uns meses sem celular a minha mãe comprou e deu pra ele como o dia dos pais mas não demos hoje porque ele tava precisando a gente deu uma semana vou re pode agradecer agradecer o que? a Thaís e Caroline fez uma carta e deu pro namorado de chocolate e vai dar pro pai e pra mãe deixa ela porque? porque eu tava completando oito meses de namoro oito meses eu vou arrumar um cachorro você vai ver só o que você tem que dizer com isso? você vai pegar o novo do seu namorado eu tô tão cansada eu acho que eu não tô dizendo nada o Thaís você lavou a filha pega um copo de coca-cola pro seu pai coitado é que tá querendo é assim? tem uma de cabeça tem uma de cabeça tem uma de cabeça sempre tem uma que só come e bebe e dorme aqui a Bianca a Bianca eu vou vomitar porque? porque isso? tomou muita energia oito copos eu falei não, porque sofre do coração olha lá, tá passando mal se morrer eu aviso vocês no canal se morrer eu aviso vocês no canal tem mais um youtuber dentro de casa ó gravando os meus pais olá pessoal ele tem vergonha ainda vou deixar o link do canal dele não vai esquecer do vídeo e do canal do meu namorado também vamos chegar aos mil que nem a tatá uhuuu parei falar vocês eu não sei falar uuuu pessoal fala o astro do canal que ele fala que é um astro do meu canal ele quer falar gente fala uuuu o que que é isso ai mesmo? é agradecimento pra agradecer aos music primeiramente queremos agradecer a Deus lógico né segundo a Thais e Caroline que tem ralado bastante né tem tentado fazer vídeo cada dia melhor para agradar o público dela e hoje é um dia especial pra nós nós queremos agradecer por todos os inscritos os mil e dez inscritos mil e onze doze eu estou assistindo já agora estamos indo a rumo a mil e quinhentos inscritos graças a Deus ralamos bastante estamos ai para ajudar e vamos lá galera continua se inscrevendo deixando o like compartilhando compartilhando pra todo mundo compartilha compartilha esse vídeo só que assim protesto sempre vi um protesto no canal tem que protestar senão não sou eu estava devendo uma carta de chocolate e não me deu nada no dia dos pais eu ainda vou fazer uma carta de chocolate e vou fazer porque vou dar pra ele mas eu dei um celular pra ele aonde? não dei mãe? prova tudo com você? quero prova olha a lei da sua mão não esse ninguém me deu esse não a sua mãe me deu mas compartilha esse vlog ai ó pra 5 amigos seus no whatsapp no facebook no grupo de família naquele grupo que vocês tem no whatsapp né agradecer a cada um que se inscreve aqui no canal que compartilha que deixa comentário um monte de gente deixa comentário sobre os meus pais sobre eu sobre meu namorado sobre minha irmã minha irmã que ela quase não aparece mas a gente tenta né e falar que a gente faz cada dia mais eu sei que eles vão pegar chantilly na minha cara eu vou correr agradecer a todos que se inscrevem aqui no canal os meus pais me ajudam a gravar minha mãe meu namorado o que eu falar vamos gravar esse vídeo ai sempre tamo ai ai eu falo assim vamos gravar esse vídeo vamos e o meu escritório já estou acontecendo éay eu eu cabelinho é que falta mais tem mais é geladinho é é é é é inscritos Obrigado Dá um alô aí, paga a nossa galera Esse Jandili Era pra um outro vídeo, mas não Como era só um inscrito assim Esse aí é a cara que ia pegar hoje Ela já é do cavalo Vai se agradecer a todos, então se inscreve, compartilha Porque todo mundo aqui me ajuda a gravar vídeo Mas já lá, vamos gravar esse vídeo Tá todo mundo gravando Todo mundo ajudando Pode aparecer, amor Vai cancelir também O meu namorado também se agradece E aqui, agradece não, me ajuda E vou deixar o link do canal do Celinho E do Anny, só que no bloco de informação Deixa eu ver o seu like Esse aqui é o ar Vou deixar o link do canal deles aqui Pra vocês ir lá, se inscreverem também Eles estão aí agora com uma Me inscrito de uma vez logo Então, vou tomar banho, daqui a pouco eu volto Pra finalizar esse vídeo Aqui está Bianquinha agora Pra finalizar esse vídeo, já tomei banho, cabelo lavado Porque depois daquele Jandili todo Eu tinha que lavar o cabelo, né? Mas eu não vou dormir de cabelo molhado Vou secar E vim agradecer Só isso Só te agradecer a vocês todos Se inscrevam no canal Comentem, compartilhem Deixem o like Eu tô agradecendo Hoje nós estamos com 1.012 inscritos Então muito obrigada Continuem compartilhando o vídeo Se inscrevendo Manda o vídeo pra 5 amigos de vocês, tá? Agradecer primeiramente também a Deus Depois a minha família Todos me ajudam a gravar Ah, vamos gravar esse vídeo Vamos gravar Ah, eu tenho essa ideia de vídeo E nós estamos por aí Sempre tentando melhorar Como o meu papai disse Então é isso Um bom Uma boa semana pra todos vocês, tá? Porque vocês estão vendo esse vídeo na segunda Então uma boa semana pra todos vocês Eu vim aqui no domingo Amanhã ela tem aula Eu vou editar sim E agora eu vou editar esse vídeo E é isso meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau